Ao escolher um carro elétrico, ficará deslumbrado em face das tantas marcas. Mas é fácil escolher uma carregadora elétrica. Procura XMG, está ótimo! Vamos ver X968 EV. A carregadora elétrica X968 EV adota a tecnologia pioneira do produto de três motores elétricos sem o uso da caixa de velocidade de XMG. Deixa-me fazer uma instrução breve. Três motores elétricos significa que os componentes mais importantes da carregadora, o sistema hidráulico, o eixo de tração de aneiro e o eixo de tração traseiro, são acionados em conjunto por três motores elétricos, respectivamente. Este projeto tem cinco vantagens. Resposta rápida, ruído baixo, consumo baixo de energia, emissão zero e sem poluição. Com base nisso, adotamos um desenho de controle inteligente e integrado para as partes nucleares dos motores elétricos, tais como potência, velocidade de rotação e torque, a fim de melhorar o desempenho geral do equipamento. Também discutimos custo de uso. O consumo de energia do X968 EV é de cerca de 36 Kv por hora. Uma hora de carga pode durar seis até oito horas de operação nas condições normais de trabalho. E a duração de bateria é mais de 5% maior do que os produtos concorrentes. A bateria suporta carregamento rápido de patrão, pistola dupla e corrente direta. O que é conveniente e rápido? O custo de energia é cerca de um terço do de combustível da mesma carga nominal. Se for calculado em média de 3 mil horas de trabalho por ano e corte dos custos de manutenção de motor de combustível e caixa de velocidade. Facilmente uma carregadora elétrica poupa 250 mil Yuen por ano. Quanto mais você trabalha, mais você economiza. Não há motor de combustível e caixa de velocidade. Também podemos tirar a bateria? No espaço de trabalho relativamente fixo, lançamos a carregadora elétrica a cabo. Adotando um cabo de alimentação e projeto de rede de distribuição de energia em camadas, pode facilmente realizar a liberdade de trabalho no raio de 50 metros, duração permanente de 24 horas e troca de frente sem dependência do cabo no raio de 2 quilômetros. Isso vai trazer um retorno de investimento maior e mais rapidamente, sem alto custo da bateria. Além disso, nossas carregadoras elétricas também têm as versões mais inovatórias, como a de condução remota e a nautribulada, para sua escolha. O que está residando? Vem e faça seu pedido. XCMG, para seu sucesso!